Essas aqui de amarela que tá em andamento, né? Essa aqui é a eletro que tá em andamento, que vai... Transparência sobre desativação de contas. Começou a falar sobre isso ontem. Maior autonomia aos entregadores na migração de OL pra nuvem. Maior autonomia seria uma sugestão que eu dei, talvez, de um botãozinho no próprio aplicativo pro cara ou ligar nuvem ou ligar OL. Quando ele ligasse OL, ele ia numa empresa e tentava se cadastrar. Tipo como o pé no Zé Delivery. No Zé Delivery é assim, possibilitar novas contestações pelas desativações. A começar pelo caso dos últimos seis meses. Isso aí é um pedido meu também, que eu até falei no fórum, pra gente levar isso como uma pauta de primeira vitória. Os entregadores bloqueados nos últimos seis meses, que o iFood entrasse em contato e tentasse ali, de alguma forma, procurar ouvir a defesa do entregador pra que ele pudesse voltar pro aplicativo. Os entregadores dos últimos seis meses. Eu chamei isso de segunda chance pro entregador, porque todo entregador merece. Eu pedi também até entregador que paulou, que roubou comida no passado, que se arrependeu, porque eu tenho amigos que falam, pô, já roubei no iFood, se eu tivesse hoje eu ia trabalhar direitinho. Merecem segunda chance. Revisar processos de migração de entregadores OLs. Eles botam várias paradas, a mesma coisa escrita pra confundir. Campanha Nacional de Valorização dos Entregadores. Isso já tá atrasado. Isso já era pra ter feito. Porque muitos clientes e restaurantes não valorizam os seus entregadores. Ontem mesmo, uma entregadora na Paraíba foi agredida pelo cliente. Eu botei no Instagram, Ralf MT. Tá lá nos stories. O cliente bateu na entregadora na Paraíba. Avaliar reajuste anual dos valores dos repasses. Essa foi a primeira pauta que eles jogaram pra maço. Olha lá, 31 do 3. Mais folha? Mais folha? Tem. Peraí, tem outra aqui, ó. Deixa eu terminar isso aí. Revisar a experiência do agendamento. Isso aí, meu parceiro, agendamento tem que acabar. Não aceite no seu estado. É a mesma coisa de OLs. Só não tem líder e não tem empresa por trás. Todo entregador nuvem vai acabar. Vai existir só no nome. Porque eles vão virar OLs agendados. Avaliar a redução de acupamento de pedidos. Diminuiu muito. O próprio iFood me passou que eles já diminuíram muito. Uma entrega, mais duas, mais três. Mas tem que finalizar. Essa é a nossa luta. Não deve haver um pedido, mais dois. Tira a possibilidade de um outro entregador ter uma entrega. Realização de auditorias e fiscalizações no ponto de apoio. De acordo com o apontamento feito pelos entregadores. Esses entregadores não serão eu. Eu não luto por ponto de apoio. Eu não estou nem aí para ponto de apoio. Para mim isso é uma porcaria. Eu luto por melhor taxa. Eu acredito que ao invés da iFood investir dinheiro em ponto de apoio. Ele devia aumentar a taxa mínima. E colocar um reajuste anual. O entregador sempre se virou sem ponto de apoio. Sempre conseguiu se safar. Vem, vem, vem. Ai, caralho. Solta de solta de solta de solta. Vem, vem, vem. Vai. Vem, vem, vem. Vem, vem. 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 Vem.